O que é o jogo do ABC? 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 A importância dessa semana cheia, entre aspas, de hoje até a próxima terça-feira, para poder trabalhar tanto a parte física, técnica, conhecer mais os métodos de trabalho do Klemmer para todo o grupo? Não, vai ser muito importante, eles já ressaltaram que querem trabalhar mais a parte física do time, então acredito que essa semana a gente vá forçar um pouco mais a parte física, tem jogadores que não vêm atuando tanto e isso vai acrescentar muito para a equipe. As suas primeiras impressões até depois de jogar de Brasil, de vestir a camisa do Brasil, era uma expectativa tua também como jogador, tem uma passagem por aqui? Não, é uma expectativa boa, eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre, então sei bem da história do Brasil, da torcida do Brasil, então é um clube que eu sempre admirei, eu comecei no São José, então sempre que vinha jogar aqui dava medo, né? Que o São José não tem torcida e aqui tem uma grande torcida, então isso realmente desde pequeno eu já acompanho e sei como é que é, então estou muito feliz de vestir essa camisa. Até semana passada o clima estava meio pesado, estava tenso e o Klemmer acabou chegando e parecendo que demonstrando totalmente ao contrário disso, bem tranquilo, sem nenhum problema com essa pressão que pudesse aparecer em cima do vestiário. Essa é uma situação também que pode ajudar vocês, o Klemmer ter distensionado um pouco o ambiente, estar um pouco mais leve, mesmo com essa derrota contra o ABC, até para vocês terem mais tranquilidade para o jogo da terça? Isso ajuda, isso ajuda, mas esse negócio de clima tenso foi mais pela saída do Rogério, né? Porque ele ficou muito tempo aqui, ele se identificava muito com o clube, mas o Klemmer chegou, já passou algumas coisas que ele quer, deixou o grupo bem tranquilo para cada um fazer seu trabalho da melhor maneira possível. E acredito que daqui para frente só tem a melhorar. A importância de vencer o Boa Esporte na próxima semana, também dar uma secadinha agora nesses jogos que vão ter na sexta e também no sábado, né? O que você está vendo dessa Série B, que está bem parelha, quando você vence, joga para cima, quando perde, fica muito próximo da zona de rebaixamento? É, é bem isso que eu ia te falar mesmo, porque é um campeonato muito nivelado, né? Como tu disse, ganha uma, já está lá em cima, perde, já fica perto da zona, realmente é um campeonato muito nivelado que a gente tem que somar pontos. Esses jogos fora de casa que a gente acabou perdendo é complicado, a gente tem que somar pontos, pelo menos um empate, mas agora vamos começar a trabalhar e secar agora nessa rodada aí que a gente tem que secar e fazer a nossa parte. Jogo terça-feira dentro de casa, a gente tem que vencer e fazer a nossa parte. Cassiano, o primeiro turno está chegando ao final e dá para dizer que não foi bom, né? Não foi bom até porque o Brasil está na segunda parte da tabela. Dá para sonhar com o segundo turno melhor e por que daria para sonhar com o segundo turno melhor? Claro que dá, a gente tem um grupo muito qualificado, agora chegou o Klemmer que vai querer implantar a maneira dele de trabalho. Ele sabe muito bem os jogadores que ele tem na mão, nosso grupo é muito qualificado mesmo, volto a repetir. Tem jogadores de extrema qualidade, então acredito que tem sim uma grande chance do nosso time dar a volta por cima nesse segundo turno. Você está fazendo uma matéria especial sobre a mudança de público nos estádios, como vem sendo toda essa mudança mesmo com ingressos mais caros, para aquele torcedor que antes conseguia vir ao estádio não consegue mais, por outro lado, há um aumento muito grande no número de sócios do clube, tendo cada vez mais fidelizar esse tipo de torcedor. Como é para vocês, jogadores, também ver essa mudança de perfil de torcedor no estádio? Pois é, o jogador gosta de estádio lotado, mas a gente sabe como é a política dos clubes hoje em dia, realmente é muito bom para o clube ter sócios, isso ajuda muito na gestão do clube, tanto financeiramente como pegar um torcedor mais fiel, mas a gente sabe também que tem muitos torcedores que infelizmente não tem condições de pagar mensalidade, a gente sabe que é complicado, acho que os clubes deveriam achar uma maneira mais viável para esse público que não tem tanta condição de pagar por mês, para poder resolver melhor, para a gente ter estádio lotado, porque isso é importante para o jogador e é importante para o time também. Obrigado.